É hora de Andê aqui no Feminíssima e nós temos um convite muito especial para quem quer fazer a sua doação ou para quem precisa refazer o seu guarda-loupa. Gente, a Andê é perfeita para isso, porque além de nós podermos adquirir básicos de super qualidade, a gente compra eles com preço de fábrica e a Andê ainda está trabalhando preços especiais nesse período para quem precisa reconstruir o seu guarda-roupa, não é, Ana? Isso, como a gente sabe que agora a situação ficou bem ruim para todo mundo, então para nós também que perdemos muita da nossa produção, nosso próximo lançamento foi por Água Baixo, então nós também precisamos reconstruir quanto mais a gente puder ajudar e também divulgar nossa marca gaúcha. Não, a Andê está ajudando e muito, porque a Andê está aquecendo muita gente com doação, mas também a fábrica precisa ficar de pé. Então assim, ó, gente, agora eu vou falar como uma pessoa especialista em moda, em estilo, a gente sempre que vai começar um guarda-roupa inteligente ou recomeçar, no caso, não é, tu tem que apostar em básicos, que esses básicos, cores neutras e que vão multiplicar o teu guarda-roupa, não é, Ana? Exatamente. E a Andê tem bem esse propósito, não é, de trazer aquela blusa básica em cores bem neutras, que vão combinar com tudo, a calça, a saia, o vestido, o casaco, o cardigan, enfim, vocês trabalham com toda essa linha de básicos que a pessoa compra e ela consegue montar muitos looks, não é? Serve de base para tudo, não é, para colocar qualquer casaco por cima, porque são cores que combinam com tudo. Ana, só para a gente ter uma ideia, uma cacharréu básica que todo mundo usa, quanto que ela está na Andê? R$ 79,90, é essa que eu estou. Que é essa que tu tá, e que ela é maravilhosa, não é? Maravilhosa, a gola não aperta, ela é muito boa. Não, e ela tem a gola bem alta, favorece muito, e então, assim, ó, gente, o nosso recado é esse, aposte nos básicos de qualidade e Andê perfeita para isso, primeiro, porque é uma empresa gaúcha, segundo, porque você compra a preço de fábrica direto, sem atravessador, terceiro, porque a entrega é imediata, porque a pronta entrega, então... Recebe no mesmo dia da conta. No máximo, uma semana, se vocês colocam na fila de espera, quando esgota, não é, Ana? Ah, não, mas normalmente a gente entrega no mesmo dia, a gente vende aquilo que a gente tem, né? Claro. Então, a gente já entrega no mesmo dia, ou na pior das hipóteses, dependendo do horário, no dia seguinte. Tá, Ana, e os casacos TED? A Ana está vestindo um casaco TED longo, que é super quentinho, porque como vocês podem ver, todo o forro dele, também é de TED, então, além dele ser leve, ele é quente, tu pode colocar ele só num dia muito frio, como se está hoje, tu está só com uma caixarreal de vibana por baixo. Ele é muito quente porque ele é duplo. E o casaco, não é? Quanto que está o TED? Ele estava R$ 289,90, e agora a gente está fazendo por R$ 219,90. Vocês viram? A Andê facilita e facilita muito a vida da gente, e não esqueça que com a Andê também você pode adquirir as peças para poder presentear e doar para uma pessoa que seja próxima de você, que esteja precisando, porque a Andê tem preço de fábrica, tem uma super qualidade, e acho que a pessoa que vai receber vai ficar muito feliz, né? Ah, com certeza. Com certeza, não é? Andê fazendo a sua parte, e vocês fazendo a parte de vocês, ajudando as empresas gaúchas a ficarem de pé.